Ministro Luiz Fux. Senhor Presidente, agredo o tribunal pleno. Ação penal 609, relator ministro Luiz Fux, revisora ministra Rosa Veda, Ministério Público Eleitoral, Real Osiel Alves de Oliveira. Eu me perdoe antecipar, sempre que eu não gostaria de falar, mas os advogados agradecem, é a justiça rápida. Agradeço o movimento de votar, disse isso, da tribuna na última oportunidade. Então, senhores ministros, os representantes do Ministério Público, os advogados que assumiram a tribuna. Senhor Presidente, na semana passada, houve a sustentação oral com relação ao paciente desta, o réu desta ação penal, que está sendo processado pelo crime do artigo 39 da Lei nº 9.504, de 97, no sentido que constitui crime no dia da eleição, a divulgação de qualquer espécie de propaganda, de partido político ou de seus candidatos. A doutrina, ela, digamos assim, observando a raciocínio do dispositivo, ela dispõe que visa a lei proteger o ato de votar livremente, impedindo que o eleitor seja importunado. Por outro lado, ela também pressupõe que essa propaganda seja, digamos assim, tenha uma eficiência tal que possa se enquadrar no dispositivo legal. Quer dizer, tem que ser uma propaganda persuasiva, insistente, recorrente. Por outro lado, nós sabemos que o processo penal, ele convive, à semelhança do processo civil, com o princípio da congruência, que é um consecutário do devido processo legal. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não, de fato, os outros que vêm à lume através de uma instrução probatória superveniente. Aqui, no caso específico, o eminente advogado suscitou duas preliminares, uma relativa à nulidade da perícia e outra relativa à inépcia da denúncia. Essas nulidades, no meu modo de ver, elas são afastadas. A denúncia é apta, não é inepta, porque permitiu toda a formulação da defesa à luz dos princípios constitucionais que regem o processo penal. E, com relação à nulidade da própria pericial, eu verifiquei aqui, e indico todas as folhas em que houve a intimação do causídio constituído pelo réu para acompanhar a realização dessa perícia. Mas, mais importante do que isso, é que também aplica-se analogicamente ao processo penal. A regra do artigo 249, parágrafo 2º do 4º processo, foi considerada a regra processual mais bela do mundo no Congresso Mundial de Portugal, segundo a qual, se o juiz puder decidir o mérito a favor da parte a quem interessa a declaração de nulidade, deverá apreciar a questão de fundo. E é exatamente aqui o que ocorre. Os fatos narrados na denúncia, eles fazem menção a uma mídia que, segundo a qual, o denunciado e acusado teria feito essa propaganda eleitoral. Então, sintetizando o que consta dessa mídia, porque não é possível nós verificarmos outras provas produzidas, assenta a inicial acusatória que, no dia 3 de outubro, por volta às 16 horas, no Colégio Municipal Amélio, no bairro Santa Cruz, nessa cidade, local de votação onde, na referida data funcionavam diversas sessões, o era denunciado, concedeu entrevista à rádio local, ou seja, ele não foi procurar a rádio, a rádio procurou para prestar a entrevista. Fazendo, segundo consta, a denúncia genericamente, propaganda eleitoral vedada no dia de eleição, indicando candidatos a diversos cargos, inclusive o seu nome como candidato a ser votado, o que pode ser comprovado com a mídia a hora apresentada, fornecida pela emissora de rádio e televisão. De rádio fusão, perdão. Então, a transcrição da mídia, ela revela que houve uma manifestação genérica, um pronunciamento anódino, sem qualquer influência, realizado ao final da sessão da eleição, como se fosse, digamos assim, uma apuração da expectativa daquele candidato, o que ele entendeu em relação à sua performance, à performance do seu partido. Então, aqui a mídia diz que o entrevistador Douglas, Osiel, boa tarde, fala para a gente. Aí é uma parte ininteligível. Depois diz, chegando aos cinco horas confiantes, diz o, chegando aos cinco horas confiantes, ou seja, é a hora que encerra os trabalhos da eleição. Aí há uma interrupção no áudio e novamente o jornalista pergunta, ele vai acompanhar a apuração dos votos aqui em Luiz Eduardo mesmo? Diz ele, com certeza, é aqui que eu moro, é aqui que eu voto. Hoje, efetivamente, eu visitei todas as sessões, visitei o povo, visitei todas as mesas aqui na eleição, e vamos aqui apurar também os votos, a nossa eleição para o deputado federal, convocar aqueles que ainda estão na porta da fila para acudirem à sessão eleitoral, porque os portões fecham as cinco horas, e pedir que participem, que participem no exercício da cidadania para nós elegermos a primeira presidente do Brasil. Só que naquela oportunidade, concorriam, como mulheres, a esse cargo a atual presidente e a concorrente que hoje pleiteia a criação do Partido Rede. Então, Marina Silva e a presidente Dilma Rousseff. Na verdade, quer dizer, o que se verifica? Se verifica que, ao eleger essa mídia, com a narração desses fatos, o Ministério Público pensou o fato que, segundo ele, era criminoso, que se adequava ao texto legal. Evidentemente que nós não podemos julgar o acusado de acordo com outros fatos extrapolantes desse narrado na denúncia, porque isso violaria frontalmente na essência e no seu núcleo o princípio do devido processo legal. Eu trago aqui, senhor presidente, um pequeno trecho de outra obra doutrinária onde se analisa exatamente o elemento subjetivo do tipo, aquilo que deve indicar como a prática de uma ação criminosa. Então, a professora Suzana de Camargo Gomes, na obra Crimes Eleitorais, da editora Revista dos Tribunais, ela senta que é vedado, inclusive, que constitui crime e a conduta daquele que no dia da eleição divulga ou realiza propaganda eleitoral de modo a atingir a esfera do eleitor através de abordagem, do aliciamento, da utilização de métodos, persuasão ou convencimento. E esse realmente tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. um pouco mais antecedente, eu cito o acórdão do ministro Teori Zavascki no RESP 1559-03 de São Paulo e também o aresto do ministro Marcelo Ribeiro ao esclarecer nem toda manifestação política eleitoral na data da eleição é vedada pelo artigo 39 parágrafo 5 da lei 9.504-97 o qual por tratar de crime deve ser interpretado estritamente. Evidentemente que a aferição de uma figura criminal nesses casos deve estar bem configurada em todos os seus elementos objetivos e subjetivos. e é por isso também que o TSE conclui que a simples declaração indireta de voto desprovida de qualquer forma de convencimento de pressão de tentativa de persuasão não constitui crime eleitoral assegurando em caso bem jurídico tutelado pela norma o livre exercício do voto correta é a conclusão da atipicidade da conduta. E é exatamente isso que eu estou aplicando no caso específico dando também relevo ao fato de que consta que estavam presentes a esse ato um juiz e um promotor que dariam depoimentos contundentes e isentos e esse juiz e esse promotor não foram ouvidos e por outro lado a prova oral produzida ela é toda impugnada em razão de fatos que conduzem realmente a uma pelo menos aparente imparcialidade da prova testemunhal. Ora diante de tantas singularidades que não conduzem a essa clareza que possa levar o juiz a ter paz para proferir um decreto condenatório eu estou senhor presidente propondo sinteticamente estou abreviando porque já houve sustentação oral já houve relatório eu estou propondo sinteticamente que se promova a absolvição do acusado por atipicidade da conduta é como eu proponho a minha revisora ministra Rosa Weber eu acompanho o relator quando afasta a arguição de inépcia da denúncia porque não se reputa inépcia a meu juiz uma denúncia quando ela narra em tese um fato típico e individualiza a conduta do agente de modo a permitir o exercício da ampla defesa por outro lado também entendo que não há qualquer nulidade no indeferimento ou no fato de não ter sido expressamente oportunizada em despacho específico a possibilidade de apresentação de assistentes técnicos e de quesitos que também foi arguida que também foi arguida a partir de uma interpretação dada pelo nobre advogado ao artigo 159 parágrafos terceiro quarto e quinto do código de processo penal porque na verdade entendo eu que a matéria está preclusa compulsão dos autos vi que houve intimação quando do deferimento da perícia e caberia meu juízo neste momento ter sido pelo menos aventada a possibilidade e a indicação do assistente técnico e eventualmente já encaminhados os quesitos é bem verdade que o laudo foi concluído foi apresentado já no mês de abril mas eu observo nos autos que no dia 22 de abril de 2013 houve a entrega da cópia pertinente ao defensor constituído pelo acusado e as alegações finais do ministério público só foram protocolizadas em 10 de maio e a do acusado em 28 de maio de 2013 e só nesse momento nessas alegações finais mais de um mês depois é que requeriu o eminente relator que abrisse prazo para a indicação de assistente técnico e após para quesitos do meu ponto de vista matéria aplicosa então acompanho também o relator com relação a esses aspectos quanto a questão de fundo do senhor presidente gerou-me alguma perplexidade a ausência de qualquer manifestação nos autos com relação a uma segunda mídia além daquela apontada no voto do eminente relator e é interessante porque quando eu examinei tem uma mídia a folha 7 e uma mídia a folhas 9 a única mídia ouvido o acusado ele nega tenha concedido entrevista nas condições que foram apontadas até eu trouxe o depoimento a ministra mostra em razão da congruência a parte nem se preocupou com a mídia que não foi indicada na denúncia aí é que está a minha pequena divergência de vossa excelência não acho que a denúncia não comportasse o exame da segunda mídia porque como veio vazada a denúncia na minha leitura ela oportunizaria essa essa a integração de ambas as mídias vou fazer a leitura para vossas excelências porque o que fala estava com ela aqui na minha mão a denúncia está aqui o que que diz a denúncia o ministério público do estado da bahia através da promotora de justiça em 3 de outubro de 2010 por volta das 16 horas no colégio municipal Amélio Gato no bairro Santa Cruz nesta cidade local de votação onde na referida data funcionavam diversas sessões eleitorais o hora denunciado concedeu entrevista é verdade entrevista está no singular concedeu entrevista a rádio local fazendo propaganda eleitoral vedada no dia da eleição indicando candidatos a diversos cargos inclusive o seu nome como candidato a ser votado o que pode ser comprovado com a mídia hora apresentada fornecida pela emissora de rádio difusão esse é o ponto então me parece que necessariamente não seria uma única entrevista mas foi o caminho que o processo tomou anexa junto com a denúncia vieram duas requisições cópias de requisição uma requisição da promotoria de justiça assinada pela promotora Semiana Cardoso dirigida a rádio cultura do município de Luiz Eduardo Magalhães e a outra requisição dirigida a rádio mundial do mesmo município a mídia que está anexada a folha 7 dos autos é a que foi fornecida pela rádio cultura a mídia que se encontra a folha 9 foi a fornecida pela rádio mundial mas o próprio o encaminhamento que se fez apesar dessas duas mídias se encontrarem nos autos ficou restrito a mídia encaminhada pela rádio cultura tanto que após o depoimento do acusado o interrogatório do acusado houve o requerimento do ministério público para que se requisitasse os originais da mídia de folha 7 e dali em diante só se falou na mídia de folha 7 foi única e exclusivamente a mídia de folha 7 objeto da perícia e a perícia ela não é uma perícia conclusiva como foi muito bem destacado da tribuna a perícia ela entende que a compatibilidade talvez seja a possibilidade de ser ela não traz uma conclusão objetiva é a voz do acusado e aquela mídia de folha 9 ficou esquecida foram ouvidas as testemunhas também exclusivamente quanto a entrevista a rádio cultura nas alegações finais o ministério público se refere exclusivamente a entrevista à rádio cultura e o eminente procurador geral na sua sustentação oral também referiu-se apenas a entrevista dada à rádio cultura mas eu fui ouvir a mídia de folhas 9 e a mídia de folhas 9 de fato mas só que eu não sei se entendo que talvez por tudo que aconteceu ela seja imprestável para embasar um juízo condenatório e na minha visão tal qual entendeu o eminente relator a mídia de folha 7 ainda que corroborada em parte pelo depoimento do entrevistador chamado Douglas quando ele refere que quando o candidato no caso era acusado ia fazer propaganda ele mesmo sustou não deixou o que ele fizesse e só aquela referência primeira presidente do Brasil e naquela época estávamos a primeiro turno ainda havia duas mulheres concorrendo à presidência do Brasil na mídia de folhas 9 que seria essa que ficou esquecida dessa rádio mundial mas também é cópia não me parece que seja elemento de prova idôneo amparar um decreto condenatório ali sim houve indicação de nomes vários nomes inclusive do próprio candidato indicação dos números e do número dos partidos inclusive então dessa forma senhor presidente considerando que a prova oral a prova testemunhal a meu juízo também ela é de uma fragilidade gritante eu acompanho o eminente relator na sua conclusão é como voto ministra queria um esclarecimento porque o ministro relator está absolvendo por atipicidade e vossa excelência por ausência de provas 386 inciso 7 no meu caso eu data vênia entendo que seria típico a conduta imputada haveria mas tenho essa é que eu peço escusas mas seria pela fragilidade da prova nós estamos sendo absolutamente coerentes eu percebi de tudo quanto foi narrado e pelo fato eleito pelo ministério público que aquela conduta ela não reunia os requisitos necessários para a configuração do tipo penal foi por essa razão é que eu citei a jurisprudência do tribunal superior eleitoral que indica o seguinte a simples declaração indireta de voto desprovida de qualquer forma de convencimento de pressão ou de tentativa de persuasão não constitui crime eleitoral por isso é que eu talvez tenha evoluído para essa atipicidade eu realmente eu não ficaria na atipicidade porque eu entendo que o fato tal qual imputado apenas não restou demonstrado de uma maneira que me permita chegar a uma condenação e eu entendi que o fato que restou demonstrado não é crime é como voto então presidente obrigado meu presidente a despeito de uma certa ambiguidade quanto a questão da prova eu a despeito disso me inclinaria igualmente pela atipicidade eu considero que a conduta narrada na denúncia não atingiu o bem jurídico objeto da proteção penal que é o livre exercício do voto portanto tendo em vista a inexistência de lesão efetiva ou potencial ao bem jurídico tutelado eu igualmente voto pela absolvição acompanhando o eminente relator embora a denúncia não descreva o teor do pronunciamento tido como criminoso ele diz ele diz simplesmente que o denunciado concedeu entrevista à rádio local no singular fazendo propaganda eleitoral vedada no dia da eleição indicando candidatos a diversos cargos inclusive o seu nome como candidato a ser votado o que pode ser comprovado com a mídia ora apresentada fornecida pela emissora de radiofusão aqui de novo no singular e considerando que as razões finais enfatizaram apenas a descrição de uma certa entrevista que foi aqui reproduzida pelo relator na qual não há essa correspondência com a denúncia não há indicação de nomes a único nome a única referência que se faz a candidato é a presidente da república que eram duas candidatas e na verdade a denúncia tal como feita ficou vinculada a essa declaração e foi feita num horário próximo ao fechamento dos locais de votação o encerramento das eleições ora as declarações feitas pelo acusado além de não corresponderem aos fatos descritos pela acusação foram feitas de um modo vago e as circunstâncias em que foram prestadas já no final do horário eleitoral certamente não pode ser caracterizado como um instrumento criminoso de propaganda político-partidária já que manifestamente desprovidas de qualquer aptidão para por si só persuadir aliciar ou constranger os eleitores ouvidos do rádio da rádio local a votarem em determinado candidato em uma pessoa específica o que elas representam na verdade é um pronunciamento genérico e comum típico pronunciamento padrão de candidato em dia de eleição mas sem a relevância penal que lhe emprestou o Ministério Público porque é inapto a ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal de modo que eu vou acompanhar o ministro relator eu vou acompanhar na conclusão quanto a absorvição porém eu estou acompanhando o fundamento da ministra Rosa Weber porque do que se tem nos autos ou dos documentos que consegui ler a situação poderia sim ser enquadrada tal como foi exposta a questão fica por conta portanto de uma ausência de comprovação de que tem efetivamente ocorrida e por isso a meu ver o que há é absorvição por falta de haver o Ministério Público conseguido comprovar o que imputara ao réu e eu estou acompanhando portanto no sentido da absorvição entretanto com o fundamento da ministra Rosa Weber é como voto senhor presidente presidente senhores ministros eu verifico que a denúncia foi extremamente parcimoniosa apenas sete linhas sete linhas é certo que ela descreve em tese uma conduta enquadrável no código eleitoral em sua parte penal assinala o dia e a hora e o local em que os fatos teriam transcorrido mas a denúncia e no caso a promotora de justiça aqui na comarca de Luiz Eduardo Magalhães não se desincumbiu de comprovar o aspecto subjetivo da conduta o dolo do agente o potencial de lesividade que essa conduta poderia ter em face do bem tutelado verificando também as transcrições que se encontram apostadas aos autos eu vejo que também a partir da leitura dessas transcrições não se nota como aliás o advogado demonstra em seus memoriais exatamente o poder e persuasão do ponto de vista político que essa suposta propaganda política é verdade teria de maneira que eu entendo também que a conduta pelo menos tal como estampada nos autos se mostra atípica e eu acompanhando o relator pedindo venia a eminente ministra rosa veber eu absolvo o denunciado com fundamento do artigo 3863 do código de processo penal o parágrafo do artigo do artigo é de importância maior nas eleições visa ter se o equilíbrio desejável na disputa o que preceitua esse dispositivo que constitui crimes no dia da eleição puníveis com detenção de seis meses a um ano com alternativa prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período de multa no valor de cinco mil a quinze mil o fiz a propaganda a propaganda nesse dia no dia portanto do certame a problemática alusiva às preliminares penso que houve como ressaltado pela ministra rosa veber a preclusão da matéria quer considerados os termos da denúncia para mim de qualquer forma satisfatória quer o que se aponta como a perícia que seria a degravação da mídia pelo instituto nacional de criminalística matéria suplantada o que houve na espécie houve a meu ver propaganda colho a parte da mídia disse o então candidato com certeza é aqui que eu moro é aqui que eu vou votar que eu voto voto hoje ativamente em toda participei ativamente em todas as sessões eleitorais visitei nosso povo visitei todas as mesas aqui na eleição e vamos aqui apurar também os votos a nossa eleição a nossa eleição para deputado federal convocar convocar aqueles que ainda estão aqui na porta da fila ou em casa os portões fecham as cinco horas pedi a vocês que participem a cidadania para nós elegermos a primeira presidente do Brasil então o repórter alarmado com a entrevista ainda o advertiu não nós não podemos fazer campanha e presidente os depoimentos corroboraram o conteúdo da fita que repito foi degravada não por um perito simplesmente do juízo indicado pelo juízo entre cidadãos foi degravada pelo instituto nacional de criminalística peço vênia presidente a maioria já formada para concluir que o fato é típico e o crime independe do resultado é um crime formal do parágrafo quinto do artigo 39 e que logrou o estado acusador comprovar a imputação assento a culpabilidade senhor presidente a peça acusatória formulada pelo ministério público do estado da bahia em primeiro grau realmente não é das mais exemplares no entanto também me parece senhor presidente que traz os elementos mínimos necessários a configuração de um fato tipificado na legislação penal no caso a conduta imputada a este réu meu juízo ajusta-se ao que o preceito primário de incriminação definido no artigo 39 parágrafo quinto inciso terceiro como poderia ser também no inciso segundo da lei 9.504 de 97 a lei das eleições o ministério público eleitoral agindo no primeiro grau de jurisdição indicou as circunstâncias de tempo precisamente há três anos atrás no dia 3 de outubro de 2010 às 16 horas indicou as circunstâncias de lugar no colégio municipal Amélio Gato no bairro Santa Cruz e também indicou uma circunstância de caráter objetivo que reflete a própria descrição normativa contida no tipo penal concedendo uma entrevista à rádio local e mais do que isso porque a Amélio entrevista em si se traduziria uma conduta atípica mas mais do que isso fazendo propaganda eleitoral vedada no próprio dia da eleição e fazendo referência expressa a determinado candidato tal como deriva da prova que foi produzida neste processo penal de conhecimento e a prova no caso consubstancia-se numa mídia que foi objeto de perícia como aqui salientado pelo eminente ministro Marco Aurélio pelo Instituto Nacional de criminalística assim entendo que de um lado a conduta imputada a este réu reveste-se de tipicidade penal de outro lado a mídia parece também na linha do voto do eminente ministro Marco Aurélio que há elementos de informação que autorizam a formulação de um juízo condenatório especialmente se se considerar que a infração eleitoral de índole penal tipificada no artigo 39 parágrafo quinto da lei 9.504 de 97 traduz um crime de mera conduta portanto um delito de simples atividade e bastando portanto que se configure um dado comportamento ajustável ao preceito primário de incriminação e que constitua objeto de adequada e idônea comprovação para que então possa daí se inferir a existência e a legitimidade de um juízo de acolhimento da pretensão punitiva do Estado por isso também senhor presidente querido venha a todos os que pensam de forma diversa eu acompanho o voto do eminente ministro Marco Aurélio e também julgo procedente a presente ação penal a conduta praticada pelo réu consistente na concessão de entrevista à emissora de rádio da localidade da sua base eleitoral no dia da eleição ou seja 3 de outubro de 2010 fazendo propaganda própria e em favor de diversos candidatos é tipicamente adequada ao crime descrito no artigo 39 parágrafo 5º da lei número 9.504 as declarações do réu para pedir votos aspas para nós elegermos a primeira presidente do Brasil fecha aspas bem como a indicação do próprio número e do número da deputada estadual Kelly Magalhães evidenciam a realização de atos de propaganda eleitoral por parte do réu ademais as provas produzidas nos autos são mais do que suficientes à comprovação da autoria e da materialidade ele chegou inclusive a assustar o repórter que o estava entrevistando que o advertiu sobre a impossibilidade de se fazer campanha naquele dia naquele momento a perícia realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística atestou que a voz registrada na entrevista concedida em 3 de outubro de 2010 era do acusado além disso os depoimentos prestados por Cícero Farias de Oliveira e Douglas Batista Pinto o radialista confirmam o teor das declarações prestadas durante a entrevista e a autoria das mesmas em razão do exposto eu peço vênia ao relator a revisora e aos demais ministros que os acompanham para votar pela procedência da denúncia para condenar o Azeal Alves de Oliveira pela prática do delito previsto na mencionada norma procedo a proclamação julgada em procedente a ação penal nos termos do voto do relator vencidos dos ministros Marco Aurélio Celso de Mello e o presidente que a minha absolvição se fez nos termos do artigo 386 inciso 7 do código de acesso penal da minha insuficiência de prova eu não explicitei deveria ter feito as contradições a ministra revisora a ministra revisora absolveu por insuficiência de prova e a ministra Carmen também foi acompanhada por mim ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Verde absorveram o réu por insuficiência de prova prevaleceu por atividade de conduta isso né os 6 incisos 7 ministro